Fala pessoal, JTEC com mais um Tec Analisando e trazendo pra vocês, por incrível que pareça, essa banana aqui, não zoeira, é isso aqui é um mini aspirador de pó de teclado que é usado. Eu tinha pedido na cor verde, né, mas eles me mandaram essa banana aqui, então o jeito vai ter que ser usar ela mesmo. Mas brincadeiras à parte, aí vocês vão ver a eficiência dele mais pra frente e no final deixo minha opinião se ele realmente vale a pena pra um teclado ou não. Pessoal, tá aí o produto então com a embalagem, ela é muito frágil, se eu não me engano acho que é a mais frágil que eu já fiz até hoje no canal e se ressecar já era e eu espero que por dentro não tenha afetado o produto. Ela é muito fina. Tá aí o produto, ó. Caraca, amarelo. Dentro veio essa mini escova também, que provavelmente a gente vai auxiliar. E tá aí o mini aspirador. Muito massa. Espero que esteja funcionando nos conformes. Alimentação, né, via USB. Ele tem esse LED aqui pra auxiliar talvez. E só um botãozinho aqui. Liga, desliga. Eu trouxe esse teclado então pra vocês verem, pessoal. Ele tá claramente sujo e empoeirado, mas eu queria testar a eficiência desse aspirador. E por conta disso, eu vou primeiro usar essa peça aqui, que é essa escovinha, pra dar uma limpeza geral. E depois a outra peça que vai sugar a sujeira e a poeira. É só pra vocês repararem aqui, dentro tá a ventoinha dele, né, o ventiladorzinho. Ele é bem potente. E segundo a fabricante, esse interruptor aqui, ele tem duas posições. A primeira seria só pra ligar o LED e a segunda que faria o aspirador ligar. Só que logo na primeira, assim que eu ligo, já liga tudo. Então, só pra vocês conferirem. E agora, alterando a peça aqui, pra sugar o restinho da poeira que ficou. Então, se eu aproximar mais ainda, vocês ainda vão ver que tem uma quantidade significativa de sujeira. Ele não limpou 100%. Uma coisa que eu não gostei, enquanto eu passava ele, é que a peça, ela é muito frágil. Então, ela solta facilmente, quando você tá passando de um lado pro outro. E isso foi um ponto bem negativo. Ele é potente, só que ele é bem barulhento e também fica trepidando na mão. Então, depois que você termina, é só girar aqui, pra desencaixar a peça e trocar esse filtro aqui. Dá pra ver, é um trabalho até quase que caseiro. Esse elástico aqui que prende o filtro, você pode substituir, sei lá, por talvez uma gásia, não sei, alguma coisa que impeça a sujeira de entrar. E é bem simples a troca. Depois, só encaixar novamente. E aqui na frente também é a mesma coisa. Mas fora isso, não necessariamente pra essa poeira que fica mais agarrada em teclado e tudo mais, mais alguns cantinhos de, talvez, gaveta, móveis, cômodos, que você não consegue limpar, ele consegue sim dar conta do recado. E, pro caso de um teclado aqui, não ficou tão bom, por conta da sujeira agarrada. Então, ele tá aí. Se você curtiu o vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.